Não sei se estou de férias, demora para cair a ficha. Vendo as gaivotas na beira da água, no restaurante à beira-mar, com um clima muito gostoso, um ventinho fresco, uma brisa gostosa, cheio de pessoas passeando pela praia. E de dia, com certeza, ferve bastante aqui. Portanto, de dia não tem gaivotas, só de noite. E tem elas todas aí, comendo seus peixinhos, brincando, voando, deixa a gente até chegar perto. Então a gente vai ter muita coisa para mostrar, muita coisa bonita para você que está em casa, no seu sofá. Termina essa noite prometendo muita coisa mais bonita durante o dia. Vamos ver o que tem por aí. Conhecer um pouquinho dessa parte do Brasil tão falada e tão bonita. Santa Catalina. Essa é a praia de Gererê, aqui em Florianópolis, considerada então a praia como se fosse a riviera em São Paulo. E a praia de Gererê, aqui em Florianópolis, E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 chegar na praia depois de meia hora de caminhada nós chegamos aqui no mirante é um ponto assim de descanso né com a sombra um vento muito legal eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho das imagens que tem aqui de cima pra então ver a vista que a gente vê da praia lá em baixo já depois de mais meia hora caminhando descendo agora que não é tão fácil como subir descer pior agora tem essa vista né a gente vai chegar ali daqui a pouco e curtir pertinho essa praia depois de aproximadamente uma hora de caminhada nesse caminho que é realmente difícil as pernas já vão ficar mole aqui no final encontramos gente subindo que estava sem conseguir falar nem falar um bom dia os estrangeiros estão subindo por aqui também sofrendo bastante japonês alemães né então olha aqui a vista que a gente tem agora assim que sai desta mata descendo então essa cachoeira de seca na verdade né muita pedra muito mato aqui no chão tem tem água e os regatinhos né são a água que desta montanha aos poucos e vem parar aqui no mar então essa é a visão que a gente tem assim que vai sair dessa mata fechada né oi 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 Música Depois de andar o dia todo, cansar bastante naquela subida e descer das pedras, nós viemos aqui relaxar um pouquinho a noite no Tempêro Nordestino, um restaurante tipicamente nordestino com os cardápios totalmente voltados ao nordeste. Utensílios típicos, a cadeira do barbeiro da feira. Música Um pouquinho do varal, do cordel, literatura de cordel aqui, lembrando um pouquinho das feiras típicas. Macaxeira, uma carne só, uma paçoca, baião de dois, macarajé, bom apetite. Agora estou aqui nas dunas da Joaquina, em Santa Catarina, Florianópolis. É um pedaço muito diferente, que lembra o nordeste, né? Muita duna, muita areia e até um pequeno pântano ali embaixo, né? Parecido com pântano, né? Um alagado, né? Então daqui a gente vê a vista do mar, a vista da cidade e as dunas, que hoje está até firme. Elas estão firmes, porque choveu muito ontem. Então a gente está aqui hoje caminhando com uma areia mais consistente, nada de muito vento, muita poeira. Vento tem, mas não poeira em cima da gente, né? A duna está assim, digamos, estável. Vamos caminhar mais um pouquinho, conhecer um pouquinho mais aqui das Joaquinas. Das Joaquinas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos agora para outra praia que o tempo está acabando, são 23 praias, não vai dar tempo de ver todas, então estamos mostrando rapidinho um pouquinho de cada uma, um pouquinho de Florianópolis, sem se preocupar muito com aonde estamos indo agora, mas isso é Brasil. A Praia Mole também tem um lado, que é a Praia do Dízimo aqui em Florianópolis. E depois daquelas pedras lá atrás. Essa aqui também é conhecida como a Praia dos Surfistas, a Praia do Tombo, porque a onda afunda, a onda vem rápida e afunda rapidamente. Ela quebra já com muita profundidade, então é uma praia perigosa, em toda sua extensão ela é perigosa para quem não conhece o surf e para quem não sabe nadar, enfim, não tem intimidade com a água do mar. Esse então foi um passeio aqui por Florianópolis, mostrando um pouquinho dessas maravilhosas praias, que na verdade não são 23, são 99 praias na Grande Florianópolis. Vale a pena conferir, passear por aqui e conhecer esse lado do Brasil, muito bonito. Conselho do meu cameraman de luxo, Bruno Aguileira, um cara que estuda cinema aqui em Florianópolis, primeiro aluno da classe, vai dar muito o que falar por aí. Valeu! Tchau!